Coincidência é o destino, amor essa ajudaria Olha a gente aqui de frente, novamente quem diria Dois amigos de infância, ricos de pobreza Suos planos fantasias Carregava no rosto sorriso, mesmo com a vida na miséria Sonho da sua família, realizou, saiu da favela Mas já tinha mapeado na sua mente cada canto Cada pego, cada vielas Diante de operação, já tava avisado Cada mano no seu posto e eu na escola do blindado Foi quando eu tive meu amigo, cajando aquele uniforme Defendendo o time errado E você como ex-morador, sabia que é nossa rua Aquela que a gente brincava, era a rota de fuga E o gato ficou aguardando, mas ninguém imaginava Que era eu a bola da fé Nós chegamos frente a frente, você, o moço e meu vilão Senti na barriga um tiro, também apliquei ação e reação E eu já na horizontal, paliado, perdi a cabeça E você, meu amigo, caído no chão Chegou o socorro pro homem da lei E eu ali já perdendo o sentido Ainda ouvi uma voz dizendo Ele fica que morro bandido Mas você falando mais alto, ele pode ser vida louca Mas socorre que é meu amigo E olha que situação Já na enfermaria, vai coordenado curto De repente chega a notícia Se não fosse a queimar roupa O herói da operação, com certeza resistiria Viu seu corpo passando por mim Carrega-se mais comigo O sininho é seu todo, já fala O pai te matou seu amigo Morri quando você se foi Deixei aqui na terra o meu corpo Mas minha alma morreu contigo E me acha, mãe? Boa, do Catarina É triste Nós chegamos frente a frente, você, o moço e meu vilão Senti na barriga um tiro, também apliquei ação e reação E eu já na horizontal, aliado eu vi a cabeça E você, meu amigo, caiu no chão Chegou o socorro pro homem da lei E eu ali já perdendo sentido Ainda ouvi uma voz dizendo Ele fica que morro bandido Mas você falando mais alto Ele pode ser vida louca Mas socorre que é meu amigo E olha que situação Já na enfermaria Vai, vai, de um lado pro outro De repente chega a notícia Se não fosse a queima-roupa O herói da operação Com certeza resistiria Viu seu corpo passando por mim Carrega-se mais comigo Consciência é todo, já fala O pai te matou seu amigo Morri quando você se foi Deixei aqui na terra o meu corpo Mas minha alma morreu contigo E olha que situação Já na enfermaria Vai, vai, de um lado pro outro De repente chega a notícia Se não fosse a queima-roupa O herói da operação Com certeza resistiria Viu seu corpo passando por mim Carrega-se mais comigo Consciência é todo, já fala O pai te matou seu amigo Morri quando você se foi Deixei aqui na terra o meu corpo Mas minha alma morreu contigo Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Valeu, Bota Catarina Tamo junto, moleque Sério, é isso aí Fique-me a estimar Amigos You're fine You're fine You're fine Mãe